Olá galera, o que que eu falei? O Pedro, hoje estamos aqui em um vídeo, como vocês podem ver, eu tô com uma skin diferente. Por que, Pedro? Por que? É porque eu, gente, eu tava jogando em off, olha o tanto de skin que eu ganhei. Olha isso, galera. Eu ganhei uma lendária, galera. Cês sabem o que é lendária? Meu, eu não acreditei. Então vamos ver o que eu posso comprar aqui. Galera, eu já vou poder ganhar mais uma lendária, só que, tipo, será que ela pode... Não, não dá. Então, galera, bora ver esta fazita aqui. Então bora, gente. Espero que cês gostem desse vídeo. Então bora. Colete 200 latas. Muito boa, meu, meu. Esse personagem foi feito por esse mapa. Por que, galera? Ele, o poder dele é duplicar a moeda. Cês sabem o que é duplicar a moeda? Ele duplica tudo o que cê ganha. Só que é por um tempo limitado, como cês já conhecem os vídeos já daqui, né? Então, bora mesmo. Então tá fácil, porque... Galera, como eu fui gemando moedas... Eu lembro aquele... Na verdade... Nossa, meu Deus. Nossa, teve outro vídeo que falhou, meu. Agora que eu lembrei. Foi... Teve um vídeo que eu gravei com o meu amigo. Que falhou. Nossa, morri bonita, hein? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando só os episódios que eu... Que os vídeos deram errado. Então... Então, já que voltei, eu tava conversando com um amigo aqui. Então, bora nessa. Eu já tá garantido o troféu. Galera, vai ser nesse vídeo que eu sigo nos mercados cedo. Vou ver, deu uma interrupção. Não liguem pra ele, porque ele é um saturno. E galera, olha. Talvez no domingo vai ter muitos episódios. Porque eu sei que eu vou estar com... Droga, 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 droga. Eu vou estar com o meu amigo Pierre. Então, talvez, gente, que eu já vi muito vídeo, sabe? No canal dele também. Então, vai lá no canal dele. Eu recomendo. Ele é muito bom, meu. Ele faz uns vídeos muito bons. É, pão mesmo. É aquelas coisas, né? Né, meu? Tão pronto, né, galera? Então, vamos nessa. Então, vou pegar duplo de dinheiro aqui. Nossa! Então, estamos aqui com o dinheiro. Boa! E moeda Rabbit! Então, bora. Eles não entendem que uma criança está tentando gravar. Mas esse jogo está fácil. Ou não? Ou não? E aí, galera? Gostaram do meu novo brinquedinho? Então, pode agora vir o carrinho imã. Também pode vir o paraquedas. Não, nossa. Nossa, morri. E também pode vir... Então, vamos ver se eu vou ter sorte, então. Galera, isso está fácil. Difícil. Quanto tempo eu fiquei para tentar... Nossa, meu Deus. Eu fiquei três minutos. Na verdade, é pouco. Vamos ver se eu fico dois minutos nessa fase. Já foi fácil. Ai, garrafa. Droga. Galera, eu sei que está demorando para sair os vídeos. É porque a minha notificação está meio que ruim. Eu não estou conseguindo gravar. Aí está dando ruim. Eu não consigo gravar e meus inscritos ficam pedindo vídeo. Aí eles falam, cadê os seus vídeos? Cadê os seus vídeos? E eu falo, é, está demorando mesmo. Porque eu estou com problemas. Mas eu sempre vou amar vocês. Então, olha. Eu não posso ser autêntica. Aquelas coisas. Mas eu sou louco. Eu não conheço tanta coisa. Se você puder ajudar o meu canal, deixe aí nos comentários como que eu faço para gravar em videogames. Porque eu não sei. Ou em computador. Na verdade, em videogame. Porque em computador não tem nada. Então, me ajuda aí, meu. Dá uma parceria aí. Vamos para o próximo nível. Nossa. Fiquei dois minutos. Nossa, que é evidente. É evidente. Galera, eu acho que só vai dar para fazer essa partida a mais. E hoje mesmo vai sair um vídeo também de FNAF. Vídeo de FNAF. Vídeo de FNAF? Aí você me pergunta. Por que o nome é vídeo de FNAF? Porque na verdade vai ser amanhã, né? Ou hoje. É, também vai ter um vídeo de FNAF. Pedro. Então. O quê? Piner. Pedro, vamos fazer o campeonato de Spiner. Não. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Tá bom. Então vamos ver uns probleminhos técnicos aqui. Liga para ele não. Meu Deus do céu. Liga para ele não. Ele é um bobão. E aí eu vou te bater. Não, Davi. Galera, vocês viram o que deu. Ah, não. Dá para ir. Meu, eu vou bater nesse navio, meu. Eu vou amassar a cabecinha dele. Você vai me amassar porque esse meu superelói? Eu quero e eu posso. Eu simplesmente pego ali. Pedro. Fica quieto, Davi. Tá bom. Vai, espera. Eu vou te dar uma cabecinha. Ai, meu Deus, galera. Ai, meu Deus do céu. Minha irmã, se guarde. Deus me aguarde. 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 Não, galera. Nossa, que tejo. Nossa. 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 Galera, o vídeo está acabando. Mas antes, vai ficar nove minutos mesmo. Vamos ver se ele vai ter sorte. Não tivemos sorte. Então, galera. No próximo vídeo, eu vou liberar. Ai, que beleza. Galera, eu vou tentar gravar. Nossa. Vou poder ganhar um personagem nosso. Ou eu gravo o próximo vídeo. E vou... Mas, claro que eu vou fazer... É isso que eu sempre faço. Dobrar. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. E... Falou!